Essa casa a gente vai morar aqui em breve E essa casa faz parte do terreno Onde eu vou construir a minha barbearia Então a gente tá limpando aqui Pra gente morar aqui E ali eu vou construir minha barbearia E vocês vão acompanhar tudo no meu canal aí Em breve vou tá com a minha barbearia pronta Pra mim trabalhar pra mim mesmo Salve rapaziada, são ruivo aqui Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês hoje Onde vai ser minha barbearia Estão construindo minha barbearia devagar Vocês vão poder acompanhar aí A construção da minha barbearia Vou mostrar pra vocês agora Onde vai ser Rapaziada, você que não me segue no Instagram ainda Me segue no Instagram O meu Instagram tá sanruivo Me segue lá pra você conversar comigo E você me acompanhar em tempo real E ver o que eu tô fazendo Pra poder conversar comigo Me segue aí Aí rapaziada ali Que vai ser minha barbearia Já batemos uma laje né E já fizemos dois combos ali E colocamos uma janela Agora vai ter que fazer o que Rapaziada Pra você trabalhar com isso né Pra você fazer uma barbearia Não precisa ser muito grande Só um combo assim ó Pequeno já dá pra você fazer o seu trabalho E ganhar seu dinheiro Então aqui Já tá tudo né Já tá tudo Só no tijolo Só falta agora Embolsar né Bater a laje E colocar uma porta Que Aqui Aqui tá sem porta Aí só tem a janela aqui Mas Pra você Trabalhar com isso Você não precisa Ter um negócio Luxo Só o básico mesmo Tem essa outra parte aqui A gente vai ter que bater a laje aqui A gente vai bater a laje De lá pra cá Vamos bater a laje primeiro Depois que bater a laje A gente vai embolsar Depois colocar piso E a porta E já era mesmo E a iluminação Vai ficar pica Como vocês podem ver ali Primeiro vai ter que fazer o que Primeiro vou bater a laje Depois a gente vai embolsar por dentro Embolsar Depois colocar a porta Depois vou colocar o piso E já era E a iluminação A iluminação Depois é só passar a iluminação Aí já tá pronto E é papo E vamos agilizar isso daí Vamos agilizar isso Pra mim começar a trabalhar logo Que eu não aguento mais Então acompanha nós Mas esse é trampo Menor Esse é trampo Tá saindo tudo do meu bolso Ninguém me ajudou não Ninguém tá me ajudando Ninguém me ajuda É eu mesmo Do meu bolso E do meu esforço E do meu trabalho Vocês podem ver Que eu mesmo tô trabalhando Eu mesmo Algumas coisas eu tô fazendo E algumas coisas A gente vai ter que pagar Alguém pra fazer É do meu bolso E do bolso da minha mãe Que a gente vai morar na casa Então é trampo E ninguém ajuda a gente não Então é só nós mesmo E quando a gente estiver lá na frente Quando o sucesso vim Quando a gente estiver bem lá na frente Vamos falar que foi fácil Que foi sorte Vão querer colar Ninguém vai te ajudar Quando você tá na luta Ninguém vai querer vir aqui Pra poder te ajudar Pra carregar um balde Ninguém mesmo Você tem que aprender A ser sozinho E a crescer sozinho E quando você estiver Lá na frente Aí vão querer colar Rapaziada Se você assistiu esse vídeo Até aqui Deixa o seu like aí no vídeo Deixa um comentário Pra mim saber a sua opinião E me segue no Instagram Tá sanruivo Me segue lá Até o próximo vídeo Acompanha Acompanha nós a reforma aí Acompanha